Passando agora para a questão 50 Considerando os recursos linguísticos empregados, analise o trecho Vai dar o trecho ali e assinale a afirmativa correta Esse trecho também você não precisa ler Vamos lá Aqui já não tem um conceito geral sendo cobrado, como na questão 49 A gente vai analisar assertivo por assertivo Começando aqui pela letra A, o termo A, que antecede temática laboral Então, a temática laboral Ele está perguntando só do A, vamos grifar só o A Beleza E está comparando a mesma função, a mesma classificação Vista em relação ao termo A, que constitui ao trabalho Então esse A aqui, ele está falando que esses dois A têm a mesma classificação Que classificação? Marfológica, sintática? Ele não fala Mas independente disso, essa questão não tem como estar correta Por quê? Classificação morfológica Esse A aqui é uma preposição Esse A aqui é um artigo Beleza? A gente sabe que esse A não é um artigo porque ele está junto de um artigo Então não tem como você colocar dois artigos ali juntos fazendo essa contração Não funciona Essa contração acontece de um artigo com uma preposição Então a gente já tem que esse A é uma preposição Já esse A aqui Como a gente sabe que ele não é uma preposição Preposições não variam Em número, por exemplo Então a gente troca isso aqui para o plural Sobre as temáticas laborais Esse A variou Variou não é preposição Beleza Não tem a mesma classificação orfológica Classificação sintática Classificação sintática de artigo Via de regra adjunta de nominal Classificação sintática de preposição Via de regra não tem Então não coube Questão A incorreta Assertiva A Assertiva A incorreta Beleza? Passando para a assertiva B Caso o termo regido por relativos Deixa eu apagar aqui Essas grifas Beleza O termo regido por relativos é Ao trabalho Caso o termo regido por relativos fosse substituído por pesquisas Ocorreria mudança quanto à obrigatoriedade do emprego da preposição A Então eu estou dizendo que esse A aqui Se esse trecho fosse A pesquisa Na realidade, as pesquisas Ocorreria mudança Quanto à obrigatoriedade do emprego da preposição Também não é verdade Essa questão está incorreta Por quê? Esse artigo, ele não existe por causa do trabalho Perdão Essa preposição, ela não existe por causa do trabalho O artigo sim Eu embolei aqui Vou até recomeçar Essa preposição A Em Valores relativos ao trabalho Temos a preposição A Essa preposição, ela existe por causa de relativos O artigo existe por causa do trabalho Mas a preposição existe por causa de relativos Beleza? Se a gente troca o que vem aqui depois O trabalho As pesquisas O que você quiser que seja Essa preposição vai continuar existindo Porque ela não existe em função disso Ela existe em função do relativo Beleza? Então questão incorreta também Vamos seguir em frente É... Assertiva C Assertiva C é o gabarito Vamos pular ela Depois a gente volta Beleza? A possibilidade de reescrita De revelam as preferências dos indivíduos É... Revelam os indivíduos as preferências Então... Aqui depois ele enche uma linguiça Não precisa... Não é isso que faz a questão ficar errada Vamos focar aqui nessa crase É aqui que está o erro Beleza? Principalmente É... Não existe essa crase aqui Por quê? Revelam as preferências A gente já viu aqui que revelam as preferências E se as preferências é um objeto direto Temos um verbo transitivo direto E um objeto direto As preferências dos indivíduos Então não existe essa crase Porque a crase é uma contração de preposição Mais artigo Da mesma forma que aqui temos ao trabalho Esse ao é uma contração A crase é uma contração Da preposição a com o artigo a Então ao invés de a gente escrever a a A gente coloca o a com a crase Para isso tem que existir dois as Certo? A preposição e o artigo E aqui não tem a necessidade da preposição Pelo contrário Essa preposição aqui Ela está indevida Então assertiva D Também incorreta Agora temos o nosso gabarito Letra C Havendo a crase de Aos pesquisadores Após revelam as preferências dos indivíduos Seria possível verificar a ocorrência Da bitransitividade do verbo Empregado no trecho referido Revelam Beleza? O que a gente já sabe? Que esse verbo revelam É transitivo direto A gente já viu isso aqui Na 49A Beleza? Ele já é transitivo direto O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que tem a transitividade direta e indireta Então a direta já existe Isso aqui que ele está sugerindo Isso aqui que ele está sugerindo A gente colocar Vai ser o objeto indireto Beleza? Então Isso vai se tornar um objeto indireto Após ser inserido Então revelam as preferências dos indivíduos Aos pesquisadores A quem se revela Beleza? Vai ter a função de A quem se revela A função de objeto indireto Questão correta Porque assim O verbo vai assumir a função De transitividade direta E transitividade indireta Sendo assim Bitransitivo Show de bola? Como eu falei Questões que exigiram Um conhecimento mais específico Mas também Nada de outro mundo Com um pouquinho de Hashtag Sagacidade Eu acho que dava pra matar Mas idealmente Com o conhecimento do português Eu acho que Acho que dava pra gente Acertar essa questão sim Belezinha? Não tem também Não tem espaço pra recurso aqui A única coisa que ficou Um pouquinho mais estranha Foi Peraí A única coisa que ficou Um pouquinho mais estranha Foi essa classificação Que ele pediu Não especificou Que tipo de classificação Simbolfológica Ou sim sintática Mas não faz diferença Porque vai ser incorreta Da mesma forma Beleza? Então encerro por aqui Agradeço A presença de todos E um abraço